Eu acho que a melhor notícia, eu acho que uma anula a outra, a meu ver. O Pedro, pra mim, é o melhor centro-alvante que tem no Brasil. Não estava sendo convocado e foi convocado. Então, anula, pra mim, a não convocação do Daniel. O peso é convocar o Daniel e não convocar o Pedro. Aí fica pesado. A partir do ponto que você leva o Pedro, sabe? Se o Daniel for ou não for, pouco importa. É problema do Tite. Ele tem que levar o Pedro. O Pedro seria titular no seu time? Sim. Eu escrevi outro dia sobre o Pedro e é o seguinte, eu vejo no Pedro todos os movimentos que o Van Basten fazia. Só não tem a partida pra cima do adversário. O Van Basten vinha um pouco pra trás, pegava a bola e partia pra cima. O Van Basten saia driblando, por todo lado. Ele dribrava 3, 4, cara e fazia o gol. Eu vi, inclusive no meu time, eu dentro do campo, eu vi ele fazer isso. Agora, o resto, domínio de bola, jogada em costas, bater com o pé esquerdo, com a perna direita, gira pros dois lados com muita facilidade. Ele domina e toca pro lado. O Van Basten, eles tinham uma jogada, o Milan, que era quando o adversário tava pressionando o Milan, que era raro, mas acontecia, o Baresi, ele dava um picão pra frente, bola alta, jogava lá na frente. Sabe o que acontecia? O Van Basten batava lá no peito, colocava lá no chão, o zagueiro não conseguia antecipar, ele dava um tapa pra um lado que tinha o Gullit, ou dava um tapa pro outro lado que tinha o Doradoni, o Maldini, descendo e acabava com a pressão adversária. Eu acho que o Pedro tem essas características. e o Pedro tem um tipo de risco. E isso é isso que... Vamos lá.